Muita coisa pode acontecer em um minuto wiki, como em 60 segundos de tudo o que acontece nos projetos Wikimedia, ou até o tempo necessário para responder. O que é o movimento Wikimedia de Conhecimento Livre? Você já deve ter ouvido falar na Wikipédia, a enciclopédia livre editável. Mas você sabia que a Wikipédia é apenas um dos 14 projetos de código aberto reunidos por um movimento global chamado Wikimedia? O movimento é formado por organizações como a Fundação Wikimedia, que dirige os projetos, mais de 140 afiliadas, como a Wikimedia Ucrânia e a Afrocround, que organizam atividades por regiões e tópicos e quase 300 mil voluntários que contribuem para esses projetos. Pessoas como você. O movimento compartilha a ideia de que todos devem ter acesso à soma de todo conhecimento humano e que todos temos algo a oferecer na criação e desenvolvimento do conhecimento do mundo. Juntos fazemos mais do que escrever, compartilhar ou editar informações. Tornamos o conhecimento livre. Isso é o movimento Wikimedia em apenas um minuto.